Quando te olhei Quis o seu olhar Um beijo na boca Me fez viajar Em meu coração Quis você pra mim Se você me ama Eu me encontro mais além De uma paixão Que Deus abençoe a nossa união Vamos dormir Outra vez sonhar Muitos carnavais Se a gente se quer Faz prevalecer a verdade dessa fé Mulher Mulher Quando te olhei Quis o seu olhar Um beijo na boca Me fez viajar Nossa luz Nossa luz Outra vez brilhar Se a gente se quer Mulher Você me faz bem Mulher 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 Mulher